E aí galera, beleza, estamos de volta aqui no Ark, na nossa DLC insana, olha só galera, tá um pouco de pressa aqui, o lobão bonitão aqui ó, level baixo né, deixa eu ver, level 20, dá, dá bumerangue nele aí, deixa ele tankando aqui o pneuzão aqui, bumerangue pra sempre galera, bumerangue hoje, bumerangue amanhã, bumerangue sempre, toma, bumerangue galera, toma, toma bumerangue, aí ó, e lá vem pra cima de nós agora, gente. Deixa eu pegar o pneu, deixa eu pegar o pneu, peraí, poxa, me matei não, não sei de pneu pra nada não, aí, já voltou, deixa eu ver o sangue como é que tá, cadê o meu, poxa, caiu, é nossa, é nossa galera, não tenho, não tenho car, car, bichinho, dá ajuda a nós, Lobo é bom que não precisa de nada pra montar nele, é só no pelo, beleza galera, o ânculo levantou, só que tem um problema, depois que ele levantou eu pensei, como é que a gente vai atirar esse bicho aqui de dentro? Se ele não passava pra cá? Tem que ter uma saída pro outro lado, hein Pedro? Tem que ter uma saída, mas... Vamos ter que explorar essa aqui, você vai ter que parar de deixar de medo e vamos ter que explorar. Deixa eu botar os bichão aqui, na porta. O lobo passa, deixa eu ver se o lobo passa. Acho que o lobo passa, nós vamos de lobão. Arcanine, galera. Passa não? Passa não? Caraca, é só pra humano. Não passa nem um lobo, véi. Será que a Jurobeaba não passa não? A Jurobeaba não. Sei lá, deve passar. Pô, agora que a gente vai com esse ânculo aqui, véi. Vamos ter que explorar. Vem, Anclo. Vai sair a lacragem gigante aqui, mata nós. Olha o bichinho aqui. Ih, olha o bichinho aqui. Mata aí não, é vermelhinho. Vermelhinho é o bichinho? Tadinho. Boa uma orangada na testa. Ui, Pedrão. Acho que é pra lá. Vem embora, Anclo. Meu Deus do céu, galera, estamos lascados. Tem que ter uma outra saída, véi. Tch, 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 tch. Opa! Olha o bobo aqui. Opa! Ó, vem dois, ó. Rai da eles, Anclo. Pera aí. Rai da eles, rai da eles. Vamos perto do Anclo, velho. Vai, Anclo. Rai da eles. Vai, Anclo. Mata no marangue aqui, ó. Nossa, vou ter que dar mal voltão. Vai. Eita, escorpião. Eita, galera, o bagulho tá louco, hein. Olha o Anclo aí, não. Olha o Anclo aí, foi lá em cima. Querendo ajudar ele aqui. Olha o outro vindo ali também, velho. Pega o outro, pega o outro. Vai no outro. Vamos dar mais. A gente voltar pra casa. Tem 32. Vamos dar mais que ele vai ser o Jet Ski de volta, galera. A volta do Jet Ski. É hoje. Cadê meu boomerang? Só tem um, hein. Ah, ele tá voltando. Não, não. Chegou, não. Ah, pô, o teu tá vindo pra cima de mim aqui. O meu tá correndo. Bate nesse aí, gente. Ah, meu boomerangue. Pensa embora. Tem o Robert. Tigre. Tá feio. Caraca. Tá feio, hein, gente. Pra lá tá feio. Tem boomerangue. Tem boomerangue. Tem. Tem que fazer outro, cara. Não pode ficar com só, não. Tô com três aqui. Tô com dois agora. Puta vida, galera. A situação tá feia, hein. Tá precário. Deixa eu voltar pro outro lado pra gente não agrair mais bicho. Vem. Vai pra parede. Vai, Jet. Vai, Jet. Caraca. Caiu. Nossa, galera. Só pra uma merengada certeira. Peraí. Qual o outro vem? Vai botar pra pancar, né? Quebrou meu. É. Não. Botar ele pra... Ataque de target. Quero carne. Ah, quer carne. Se que você queria o Woody. Mata ele. Me bateu. Me bateu. Comem aí. Me bateu ou lascou, galera? Pega a fruta branca. Parou já. Foi só um mordidinho de leve. Só uma triscadinha. Beleza. Vou botar esse treco aqui dentro dele. Não vai desmaiar não, hein, vacilo. Não, vou não. Já parou de subir, tá, pô? Já sumiu a estrelinha dele, já. Ah, já sumiu, né? Já. É só carne aqui já da maíra. Ó, tem flash aqui, ó. É, tem flash dentro dele. Se a gente encontrar mais uns três rápidos aí, a gente tá fudido. Escorpião vai ajudar nós pra chegar lá. Pô, é depois desse canyon, véi. A gente vai ter que dar a volta. Não, é pra lá, pê. É pra lá. É voltando, não é? É pra lá da esquerda. Pra lá, pra trás. Sim. Pra aí. Pra aí. Pra lá também vai dar. Mas ali, eu não sei qual é que é a lata pior. Lá tem chique, tem a porra toda. Mas a gente vai conseguir matar com um ankyl ou com outro bicho. Ah, tem mais flash aqui. Acho que a gente devia fazer um arco flash, véi. Deixa eu fazer um arco aqui. Deixa esse cara aqui. Vem, ankyl aqui. Olha o terror bird. Caralho, tô com fome. 7x2, véi. 7x2, deslike. Peraí. Viu o arco, hein? Ih, quem é esse tema atacando? Eu tenho o bar de aqui atacando. 10x1, 10x1, 10x1. Ankyl, ataca ele, caralho. Travei. Ih, Pedro não caiu. Ah, aí não. Beleza, galera. Voltei aqui, ó. Acabei de entrar. Ataca a parada do servidor ali, ó. A notícia de quando entra. A Regina morreu, né, gente? O que você falou? Uhum. Eu caí, galera. Eu caí, o coisa acabou de matar aqui, ó. Ai, tá lagando. Calma aí. Matou aqui o bichinho aqui nojento. Esse cara aqui, o terror bird. 72, véi. Aí o... O ankyl matou ele, né? Vocês dois mataram ele. Sim, sim. Os dois aí. Insano, véi. Deixa eu botar mais peso nele que ele farmar. Caraca. Primeira perda, hein. Ah. Vou botar aqui o jet. Ih, outro escorpião. Opa, outro escorpião. Ataca, jet. Opa. Opa. Ih, não. Me encostei em ti. Opa, bugou inteiro, ó. Olha que lestrucedor ele, véi. Vou pegar o jetinho aqui. Vamos pegando o jetinho pra sala da água já, galera. E agora vai ser a volta pra casa, galera. Tem que ser... Tem que voltar pra casa agora. Deixar mais esse cara aqui. Isso aqui é a nossa redenção, hein. É, galera. Olha, tem um tigre ali já, ó. Ó, vou botar aqui. Ataque mais target. Vai lá. Segura ele. Vamos lá ver a ação. Toma. Toma. 26. Raidu. E essa bolsinha aqui? Bolsinha do bicho, é? Nossa, picareta de ferro. Mais flecha. Ai, ó. Like. Stilling. Vou botar a Stilling aqui. Machadinho. Stilling. Pô, Stilling. Oh, rápido, rápido, rápido. Wow. Cadê ele? Vem pra cá, gente. Vem pra cá. Só vem na gente, esses bichos. Quebrou minha luva. Toma. Morreu. Beleza, galera. Fazer... Fazer flash. Pegar mais carne aqui. Faça aí, flash aí que o bagulho tá louco, gente. Mano, eu não posso abrir o inventário que dá pra trás. Não morda. Tá travando o inventário, né? Não dá nem pra reparar essa roupa aqui. Deixa eu fazer de raid. Falta fibra. Tem fibra não, aquilo aqui, né? Aí. Raid. Gloves. Fazer uma roupinha de raid. Vou botar a calça também pra poder dar uma defesa, porque agora não tá dando pra brincar, não, hein? Fiz até a calça aqui, que o bagulho tá louco. Vou botar mais uma carninha dentro do cara aqui. E dar uma restaurada na vida dele. Botar mais vida nele aqui, que ele tá precisando. 2 mil de vida. Restaurar inteira. Ele tá ajudando demais a gente. Esse jet aqui é mais forte, hein, galera. Ele level 95 já. 2 mil de vida já, hein? Deixa eu botar aqui em mim aqui. Vida mais não, já tem muita. O que eu bato aqui? Vou botar milho. Vou botar peso, que eu tô precisando de peso. Tô com 500 de vida, 505. Preciso de fibra pra fazer flecha, né? Já tem aqui, tem flint. Tem tet. Arrow. Eu tô cheio das flechas aqui. 63. Vou fazer mais 48 aqui. Aí, eu vou ter que pegar mais... Depois... Matéria pra reparar o arco? Tem. Beleza, vem. Bora. Vem, vambora. Tu viu o eco que dá quando desperta o jota? Sim. Olha o outro. Aqui. Eu acho que 48, não. Que 48, não? Não, não. Tem que ser... Mesma level do jet. Olha que level. Raidado. Para de correr, caralho. Vamos dar uma volta aqui pra ver onde é a subida. Oxe, tá querendo me bater agora? Marra logo, caralho. Meu Deus. Dá pra não te morder, hein, gente. Vai de perto. Wow. Toma. Toma uma anquilada agora. Toma. Morre logo, bicho. Caraca. Não é? Não dá vontade, poxa. Aqui, não dá vontade pra morrer, velho. Olha que madeira. É por aqui, né? Olha aí, galera. O brilho vermelho lá. Vamos chegar. Toma indo. Nossa, o anquilo tá lá embaixo batendo. Olha aí, galera. O bicho tá atacando nosso terror... O terrorbeiro tá atacando nosso anker. Um raidado. Lavei pra cima de mim, ó. 28, esse é mais fraco que o outro. Esse é mais rápido. Já morreu. Pega um raid dele aqui. Cadê? Vai. Beleza, galera. Voltamos aqui, ó. Em frente ao brilho vermelho, é. Iamos de lá, ó. Bem sanamente, correndo pra caramba. E eu caí do jogo de novo. Tô caindo pra caramba, galera. Abri de novo aqui o jogo. Olha só. Eu tive que tomar um bichinho de novo. Vocês viram que o Julian morreu. Eu tô com esse vermelhinho aqui agora. E o Junior falou que ele tava avisando, né, gente? Sim, ele começou a dar uns gritos estranhos aí. Que ele é diferente e tal. Aí acaba que veio isso aqui do novo. Aham. Tamo chegando aqui já, ó. Nosso bichinho tá bem ali embaixo. Vamos descer aqui, gente. Só que, tipo... É, a gente tá perdendo vida, né? Quantos graus tá? 56 graus. Não, não, Pedro. É. Mas é mesmo. Tamo perdendo sim. Tamo perdendo, ó. Tá descendo muito pouquinho. Mais devagar. Bem devagarzinho. Porque a gente tem fortitude, mas... Tamo perdendo. Se a gente tivesse com a roupa do deserto, a gente não ia perder, não. Eu acho. Foda. Caraca, tá parecendo o verão daqui. O dia da graus. Tá louco. Olha, fica tudo acesão, velho. Deixa eu diminuir até o Gama aqui, peraí. Gama 1.9. Que saudade do tanque, meu Deus. Eu tô com o Gama 1.9 aqui, que tá muito claro. Eita, calor da gota. E eu com essa roupa quente aqui, agora, galera. Isso aqui é um dragão, ali. Peraí, olha o Arcanine aí. Arcanine nem liga no fogo, que ele é de fogo. Aí, botei o nome dele aqui, galera. Pneu Pirelli. Like. Nossa. Sabe o que eu vou fazer aqui agora? Minha água tá baixando. Vou dar uma bebidinha lá de água aqui no pneu. Sabe aquela água de pneu que atrai mosquito da dengue? Ó. Guti. Beleza. É, é. Monta outro bicho aí. Montou? Montei. Chota. Ok, vamos levar a galera aqui. Aí, tô passando mal sim, olha lá. Amonte 2%. Heart stroke, olha lá. Falei? Passando mal, galera. Vem. Fala que eu dava sozinho. Se eu jogar em cima aqui já é lá, né? Tá ligado, Zé? Falando nisso, depois ele serviu até os maus, né? Calça. Não é, velho? Vem. Ih, caraca, Pedrão. Golem. Puta vida. Nossa, galera. Corre muito. Corre, Pedrão. Corre, Pedrão. Puta vida. Não, não. Corre aí. Lascou. Corre, Pedrão. É hoje. É hoje, galera. É hoje. Eu fuzi. Eu fuzi. Eu fuzi. Eu fuzi. Vem, galera. Vem. Cadê o Aquilo? Caraca. Calma aí, calma aí. Deixa eu fugir primeiro. Deixa ele acalmar, galera. Deixa ele se esconder. Fica aqui. Preciso ir atrás do ânculo, velho. A gente foi lá só pra dar mal ao ânculo. Essa treta toda foi por causa do ânculo. Não pode sumir, velho. Pedro, ele tá em mim. O Golem. Que bom que ele tá em tu, que ele não vai pegar o ânculo. Beleza, galera. Trouxe o ânculo aí, ó. Bichão. E aquela pedra ali é o Golem, velho. Tenho certeza. Só aqui da frente, ó. Passa por aqui, ó. É o Golem. Aquela pedra ali. Vem pra cá, velho. É o vontade de acordar ele, velho. Não, não. Só maluco. Pelo maluco. Chega. Tamo em casa. Já vai, cara. E ele pra casa. Vai destruir a casa. Aí tamo chegando em casa, galera. Graças a Deus. Fica aqui de sofrimento pra buscar esse ânculo, galera. Tudo por causa de um ânculo. Foi. Pedrão e eu fomos dar mal ao ânculo. Olha no que deu. Olha no que deu, galera. Olha a casa aí como tá bonitinha, assim, ó. Porra, olha só, gente. Tá bonitinha, não tá? Imagina a greenhouse aí, Pedro. E top. Pera aí. E aquele é outro dragão, né? Olha como é que tá? Da hora. Opa, tá vindo pra gente? Ih, tá. Acho que ele tá vindo atacar nós. Mas eu vou atacar ele logo, porque... Tá tão devagar aqui. Level 12. Morreu já. Pô, o bicho do level 12? É. Level 12, 16. Baixão. Mas é isso aí, né, Juninho. Esse vídeo é até mais que grande, né? Vou tentar dar uma linha de uma editada, galera. Não, esse vídeo que a gente foi embora. Nossa, galera, foi embora. É isso aí, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Então, se você gostou, like favorito sempre. Valeu, falou. E até a próxima, galera. Fui. Valeu.